Bom dia a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, se recupera da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. O último boletim médico, divulgado pela equipe multidisciplinar que cuida do presidente, informa que ele mantém condição clínica estável, sem dor e sem febre. O presidente permanece acordado e hoje, pela manhã, divulgou a seguinte mensagem pelas redes sociais. Começamos mais uma quinta-feira combatendo o bom combate. Temos uma missão e vamos cumpri-la. Precisamos estar unidos para transformar o Brasil em um local mais seguro para os cidadãos de bem. Não perderemos esta oportunidade única. Contem conosco, nenhum assassino irá nos parar. Os exames laboratoriais e de imagem do presidente apresentaram significativa melhora. Os níveis de glóbulos brancos, por exemplo, mostram que ele não tem nenhum sinal de infecção porque estão normais. O presidente voltou a caminhar pelos corredores do hospital com o auxílio de um andador e a companhia da equipe de fisioterapia. Jair Bolsonaro tem solicitado, inclusive, para a equipe realizar mais exercícios físicos e respiratórios, que são considerados importantes para a dissipação de líquidos. O presidente segue com sonda nasogástrica e alimentação via parenteral, ou seja, pela veia, mas também recebe líquidos ao longo de todo o dia, principalmente pequenas porções de água. E isso é importante para que ele recupere as atividades do sistema digestório. Essas informações foram apresentadas ontem pelo porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, que falou que o presidente, apesar da sua condição clínica, continua acompanhando todos os trabalhos de Brasília, que estão sendo desenvolvidos pelo governo federal. O presidente tem dedicado especial atenção à proposta de reforma da Previdência, que será analisada por ele, de acordo com o Rego Barros, assim que tiver condições clínicas para isso. O presidente vai deliberar sobre a Previdência, assim que estiver em condições totais, de fazer as suas análises, de estabelecer com os seus ministros um padrão e um curso de ação que possa, a partir desse estudo, ser indicado, ser elevado, ser apresentado ao Congresso. Então, o tempo desta análise vai depender, naturalmente, da saída do presidente e saindo, pronto, saindo pela porta da frente do Hospital Albert Einstein. Eu posso dizer para vocês, usando mais uma das metáforas que nos são peculiar, nós já passamos a segunda no carro. O carro já iniciou o deslocamento e nós já ganhamos uma velocidade a ponto de passarmos uma segunda marcha e, a partir daí, a nossa expectativa é de que ele possa tranquilamente obter a possibilidade de dirigir este carro à velocidade cruzeiro. Por ordens médicas, as visitas continuam restritas e não há compromissos oficiais na agenda do presidente da República. O porta-voz da presidência disse que Jair Bolsonaro só deve ter alta quando tiver condições clínicas plenas para isso e a equipe médica entender que ele não voltará ao hospital por qualquer motivo. Disse ainda que o presidente deve deixar o hospital pela porta da frente com a cabeça erguida. Vamos agora, a Brasília, conversar com a repórter Luciana Collari de Holanda, que tem mais informações no Palácio do Planalto. Bom dia, Luciana. Olá, bom dia para você, Ricardo. Bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Começa hoje o prazo para os universitários de escolas particulares concorrerem a uma vaga de financiamento dos estudos pelo FIES. O financiamento estudantil oferece diversas modalidades de crédito que variam de acordo com a renda da família. Por exemplo, para os inscritos com renda familiar mensal por pessoa de até três salários mínimos, os juros são zerados. E lembrando que o saldo devedor do FIES só começa a ser pago depois da formatura, desde que o graduado tenha a sua renda. O FIES admite a participação de candidatos que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, desde 2010. E atenção, todo o processo de inscrição é feito online. Então basta acessar o site do FIES na internet e os resultados da chamada única serão divulgados em 25 de fevereiro. Esse prazo que começou hoje de inscrição termina no dia 14. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, não saia daí na NBR e a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. Obrigado. Obrigado.